Olá família e amigos que assistem o canal De Volta para o Sertão, eu sou o Eduardo Dias. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece, é claro, um pouquinho mais sobre essa fruta tão diferente, com sabor excêntrico, que é o genipapo. Inclusive eu estou aqui diante de um pé de genipapo, que mede mais ou menos uns 14 a 15 metros de altura. O nome científico é genipa americana. Genipapo vem do tupi-guarani, que significa fruto que tinge. Esse fruto, gente, por incrível que pareça, quando ele está verde, você corta ele, as sementes, você macera, você pila, você pode bater no liquidificador, você consegue um tom de azul incrível. Inclusive eu estou com essa camiseta aqui, que eu fiz a tintura com essa fruta para mostrar para vocês, inclusive até minhas mãos. Uma fruta incrível, nativa aqui da América do Sul, ela é encontrada em quase todas as florestas tropicais e úmidas, na Amazônia, Mata Atlântica. Aqui no Brasil ela é considerada como se fosse uma panquita, uma planta alimentícia não convencional. Você extrai as sementes dele verde, você vai macerar, pilar ou liquidificar, colocar para ferver, você vai extrair um tom de azul maravilhoso. Genipapo, uma fruta super diferente, um sabor peculiar, né? Essa fruta me lembra muito a minha infância, eu comia muito na minha infância. Hoje em dia é quase que difícil você encontrar um pé genipapo, embora ele seja encontrado no Brasil inteiro. Eu vou fazer um teste, né? Que eu sempre ouvia falar que com a semente a gente consegue extrair uma cor mais escura, um tom de preto, até mesmo um tom de azul muito bonito. Eu vou extrair algumas sementes daqui, eu vou socar, vou pilar, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. E eu sei que com água, com água ele dá um tom mais para preto. Vou fazer um teste também com leite, que eu sei que me parece que com leite dá um tom de azul muito bonito, ok? O que a gente faz? Olha, aqui, ó, a gente vai cortar o genipapo verde. Aí dentro vai ter essas sementes, ó. São essas sementes que a gente vai ter que extrair, colocar no pilão para pilar, ou se você tiver um liquidificador e liquidificar essas sementes é melhor. Ou até um ralo, sabe? Aquele ralador assim grande para você ralar tudo. Estou fazendo um teste com a semente e também com as cascas. Com as cascas para a gente ver o resultado disso tudo. Eu comprei uma camiseta branca, ok? E eu vou fazer um teste para tentar fazer um tie-dye, que é uma tintura com tintas, né? Aquela tintura assim, você torce o tecido, você tinge, ela fica meio abstrata, a tintura. E vamos ver o resultado, ok? Acompanhem aí. Acompanhem aí. Acompanhem aí. É interessante que quando você já corta ele verde, você já consegue ver algumas tonalidades de azul, um azul índigo, um azul marinho. É um tom de azul bem diferente, viu? Aí tirou as sementes e agora é pilar. Se você tiver um pilão maior, melhor ainda. E aí a mão, com certeza, ela possa até ficar preta, viu? Porque ele começa já a oxidar e já sai uma cor mais escura. Aqui esse tanto que eu já tirei aqui, aqui já dá pra ver, ó. Aqui já começou a escurecer, tá vendo? Acho que dá pra ver aí no vídeo, ó. Já começou a escurecer, ok? Como eu vou fazer só uma camiseta, vou fazer uma tintura pra uma camiseta só, não vou cortar tudo isso aqui, vai ser uma quantidade pouca. Ah, e nós vamos fazer um teste também que nós vamos tentar tingir o cabelo da minha irmã. Ela tá com os fios brancos, a gente vai tentar usar essa tinta pra fazer um teste pra tingir o cabelo, pra ver se dá certo. E aí o resultado eu comento com vocês no vídeo depois, tá? Pronto, agora é só misturar com a água. Deixar uns minutos, ela começar a agir, a tonalidade. Eu posso até coar, né? Se você tiver um coador aí, um tecido que você possa coar, também fica bom. Ou você pode colocar toda essa semente assim, essa massa que ficou aqui junto com o tecido também, que eu acho que ajuda a fortalecer a cor. Aqui é a camiseta branca que eu vou usar pra fazer o tingimento com a semente do Gene Papo, ok? Eu estava fazendo um teste com a semente sem ferver, mas aí eu percebi que não ia atingir o tom que eu queria, então a gente ferveu. E na hora que ferve, na hora já começa a oxidar a semente e já dá a tonalidade do azul escuro pro preto, entendeu? Então tem que ferver a semente depois de pilada. Olha pessoal, olha o tom que dá, vou mexer aí pra você ver, olha só. Isso aqui não deu nem 5 minutinhos, quase 10 minutinhos de fervura já deu essa tonalidade, entendeu? E é essa massa, essa água que eu coloquei pra ferver, aliás, pra fazer a mistura, a tintura da camiseta. Que aí a gente vai ver que cor que vai ficar, tá ok? Vou pegar bem pertinho aqui pra vocês verem, ó. Ficou muito diferente, pessoal. Eles dão um tom de azul, quase que um índico. Muitos sitiantes pelo Brasil afora que inclusive tem os pés de Gene Papo e suas propriedades, né? É um fruto rico em nutrientes, usado na medicina popular. Seu fruto quando maduro, você pode fazer sucos, geleias, doces, compotas, entre outras criatividades na culinária, certo? Na medicina popular, é uma fruta que é muito usada pra combater anemia profunda e que tirícia os seus frutos. É uma árvore incrível. Da sua madeira, ela é usada pra construção de móveis, artesanatos. Você pode fazer o chá com a casca pra combater úlceras, faringite, entre outros benefícios. As folhas, você pode tanto fazer in natura o chá, você vai picar essas folhas verdes, ou você pode desidratar. Esse chá combate diarreia, sífilis, entre outras enfermidades também. Como é uma fruta, assim, cheia de benefícios, tantos medicinais usados em culinárias e em vários pratos, eu vou deixar no link do vídeo, eu vou mostrar aqui um pouco, vários outros benefícios, tantos medicinais e outras formas de você usar na culinária em sua casa, ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Falando um pouquinho sobre esse fruto tão diferente, tão único, um sabor excêntrico, um sabor diferente, cheio de nutrientes. Espero que vocês tenham gostado, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte da família de Volta para o Sertão, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Falou!